Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu 14 suspeitos de envolvimento em roubos de carros aqui na capital. A operação Trenó aconteceu na manhã de hoje em vários bairros da capital e em presídios. 14 pessoas foram presas, 6 no centro de detenção provisória masculino e 2 no IPAT. A operação desarticulou uma quadrilha que fazia roubos de carros aqui na cidade de Manaus. Segundo a polícia, a ação era comandada por pessoas que já estavam presas dentro da penitenciária. O grupo já era investigado há 5 meses. Ao longo desse tempo nós viemos prendendo alguns elementos por roubo a residência, roubo a veículos. E hoje, fim do, com cumprimento de 14 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Janderson Costa, de 22 anos, o Maluquinho, Jefferson da Silva, também de 22 anos, o Toro e Sérgio Henrique comandavam as ações de dentro dos presídios. Na operação foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada, 6 munições intactas, um kit de adulteração de chassi, 5 celulares, um rádio de viatura e placas que seriam usadas na adulteração de veículos. Há empresas credenciadas para a confecção de placas do Detran, que aí, com certa facilidade, eles também conseguiam essas placas para colocar em carro roubado. As vendas em baixa nos supermercados fizeram os empresários colocarem o tradicional Peru de Natal em promoção, tudo para esvaziar o estoque. O fim do ano está bem aí. Exatamente por isso os setores de congelado já estão abastecidos. São muitas opções, Peru, Tender e Chester, itens que estão sempre presentes na ceia natalina. Este ano, seguir a tradição na ceia de Natal vai ficar mais fácil para o consumidor, porque dessa vez as empresas estão oferecendo a menor régua de preço estabelecido pelas indústrias. Ou seja, ao invés do quilo do Peru ser vendido por R$ 15,00, ele está custando R$ 12,39 em média. E o motivo de tudo isso é a situação econômica do setor. Como a perspectiva não é crescer e se manter o número do ano passado, a gente já entra com o melhor preço para o consumidor, para que ele já consiga também fazer uma pesquisa de preço no mercado, saber quem está mais atrativo. E aí a ideia é realmente vender tudo o que nós compramos. Dona Socorro pouco sentiu essa redução nos preços. Sem muita alternativa, o jeito foi fazer aquela famosa pesquisa antes da compra. De um ano para o outro as coisas disparam, né? Então, como nós vivemos muito de especulação, a diferença de preço às vezes é tão mínima que não vale a pena, às vezes, se você quer ir de carro por causa do preço do litro da gasolina. A média do preço do quilo das aves é quase a mesma. O peru, por exemplo, custa entre R$ 12,00 e R$ 21,00. O chester, de R$ 13,00 a R$ 20,00. Quem optar pelo tender é um pouquinho mais caro, de R$ 15,00 a R$ 54,00. Tiago pesquisou três semanas antes e só hoje vai levar. O casal não abre mão da ave tradicional, o peru, na ceia da família. É o peru, não é o que a gente vai levar. A única opção, a segunda opção, que seria, em vez de levar o pernil, vamos levar para poder trocar o pernil, mas o peru vai ter. Apesar da procura ser grande, há quem prefira substituir. Optar pelo franguinho mesmo. Nesta época do ano, a expectativa de crescimento nas vendas do setor é igual ao ano passado, de 30%. As vendas de ingressos para a partida entre Osasco e São Caetano pela Superliga de Vôlei Feminino começaram hoje. Esse vai ser o segundo jogo pelo torneio aqui na cidade. A expectativa é de que a Arena Amadeu Teixeira receba um público de 7 mil pessoas. Primeiro dia de venda e dona Rosineide já foi garantir os ingressos dela e do filho. Meu filho adora vôlei. O sonho dele era ser jogador de vôlei, mas não tinha condições, né? Então, se a gente vai vir. Um para mim, outro para ele. O movimento ainda é fraco, mas quem gosta de vôlei não vai perder a partida. É um esporte bacana, um esporte que agrega valor, principalmente a última liga que teve. Eu estive aqui com a minha filhinha, esposa, família. Foi super bacana e estou me garantindo aí já para esse próximo evento. 10 mil ingressos foram colocados à venda. A Superliga de Vôlei Feminino é o torneio mais importante da modalidade que Manaus recebe. Dessa vez, a disputa é entre paulistas, São Caetano contra Osasco. O último jogo de vôlei que teve aqui na Arena Amaril Teixeira foi em novembro, também pela Superliga Feminina. Foi São Caetano contra a Dentio Praia Clube. Cerca de 4.762 pessoas vieram assistir. Agora, para a próxima partida, a expectativa é que esse número de público seja maior. Os destaques do São Caetano são a levantadora Diana e as atacantes Angélica e Nicole. Já o vôlei Nestlé é pentacampeã da Superliga. Uma das equipes mais tradicionais do país tem como principais nomes as campeãs olímpicas Dani Lins e Tandara, além da líbero Camila Bright. Uma oportunidade para os manauenses assistirem grandes nomes da modalidade. Essa competição, que ela é a principal competição do calendário nacional feminino, e a ideia é isso, é incentivar a população a prestigiar grandes eventos e assim incentivar os jovens a praticarem a modalidade. Os ingressos custam R$ 30,00 a arquibancada superior, R$ 50,00 a arquibancada especial e R$ 100,00 a área VIP, com um quilo de alimento não perecível, na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, das nove da manhã até às seis da noite. O sonho de jogar na Europa pode virar realidade para pequenos craques aqui do estado. Pela terceira vez, a escola de futebol Real Manaus faz uma seletiva internacional. Quase 300 meninos se inscreveram. Parece até um treino comum, mas não é. Para eles, não é mesmo. É seletiva oficial, é sonho em jogo. O de jogar futebol profissional fora do Brasil. O Lucas Fabiano treinou muito, para chegar até aqui, claro. O que você acha que vai conseguir fazer aí, para impressionar? Vários gols, eu acho. Hoje, ele e quase 300 meninos passaram por uma peneira. A avó do Lucas veio assistir e ficou na torcida. O que ele vinha dizendo até chegar aqui? Tomara que eu passe na peneira, que eu quero ir embora. O sonho dele é ir embora. Eles foram avaliados em vários aspectos. Físico, técnico, tático e disciplinar. Daqui podem ser escolhidos os amazonenses que terão a chance de jogar futebol na Europa. Sabemos que o brasileiro, não há comparação, são os melhores. Então, o que nos preocupa mais é que a gente está tentando garimpar aqui. O garoto que sabe jogar sem bola, de cabeça erguida, bem posicionado. Então, seriam esses os critérios. A oportunidade é para clubes da primeira divisão do Campeonato Espanhol. Quem passar, viaja com tudo pago para fazer o teste lá, que dura 15 dias. Hoje, aqui em Manaus, eles jogaram dois tempos de 15 minutos. Ronald correu, chutou, não parou um minuto. Passar na peneira seria o melhor presente de Natal, né, Ronald? Eu quero jogar no Manchester United. É o teu sonho? Sim. O pai tem até pensado na ideia de ficar longe do filho. Essa parte é meio difícil, né, entendeu? Mas, se for o destino dele, eu pedi para ele se divertir. Essa foi a terceira seletiva feita pela Escola de Futebol Real Manaus, aqui na capital. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Apoio de Futebol Real Manaus Apoio de Futebol Real Manaus Transcrição e Legendas Pedro Negri